Olá, você que se liga no canal Alta Cidade TV. Olha, eu estou aqui na Chacra São Francisco nessa tarde maravilhosa de quinta-feira, tempo chuvoso, e eu estou aqui por um motivo muito especial. Eu fiquei sabendo que está por aqui o Márcio Souza, ele que é lutador de taekwondo, e na noite de ontem ele recebeu um título de moção de aplausos, de iniciativa do nosso vereador Paulo Alves, juntamente com demais vereadores que acordaram para que fosse entregue a ele esse título de moção de aplausos, ele como sendo um dos atletas de taekwondo na cidade de Iporá, representando não só Iporá, mas também o estado de Goiás. Já aqui, chegando aqui ao meu lado, Márcio, boa tarde. Na noite de ontem você foi contemplado com essa moção de aplausos na Câmara de Vereadores aqui de Iporá, e como foi receber esse título? Títulos esses que você já tem recebido tantos, tantos títulos, medalhas, mas esse foi especial para você? Sim, boa tarde. Foi especial, Celso. Graças a Deus que foi o primeiro título que recebi em Iporá, pelos vereadores. Foi aprovado um título que trouxe muito título para Iporá, internacional e nacional, que pertence à seleção goiana. Para mim foi uma honra tão grande para Iporá, e para mim também receber um título desse dos vereadores, como um melhor lutador de Iporá, que trouxe mais títulos para Iporá. Estou muito grato a isso também, graças a Deus, como eu falei com o meu patrocinador João Francisco, que isso aí é mérito a ele, que sempre me ajudou, me apoiou, o único que ajuda aqui em Iporá, mas para mim é uma honra tão grande receber um título desse dos vereadores de Iporá. E principalmente sendo um Iporáense. Sendo um Iporáense mesmo, porque sempre eu falo que quando eu vou competir mesmo, levo o nome de Iporá com um exidente, venho defendendo a bandeira de Iporá, e assim, eu fiquei tão grato, tão feliz, que recebendo pela mão do prefeito também, Danilo Credo, pela mão dos vereadores, já tive o do Paulo Alves, que me ligou, falou, Márcio, vou fazer uma homenagem a você. Graças a Deus, sim, fiquei muito grato por isso, que os outros reconheciam o meu trabalho como tecundista e esportista aqui em Iporá. Márcio, e esse título que você recebeu, para a sua carreira, dá incentivo mais ainda para continuar nessa luta? Sim, sim, dá mais incentivo, porque eu não vou parar não, ano que vem estou firme aí, vou competir ainda, se o doutor João Francisco estiver me ajudando ainda, eu vou estar sempre rente, carregando a bandeira de Iporá, que eu não quero parar não, que Deus abençoar que ele continue comigo ainda, eu quero trazer título para Iporá, e levar o nome dele mais longe ainda. E falando sem questão de títulos, a próxima luta sua vai ser aonde? E quando? Agora eu vou ter luta só o ano que vem mesmo, ano que vem começa a competição, acho que a primeira luta minha vai ser em fevereiro, que eu acho que vai ser na Argentina, que eu vou descer para a Argentina, outro campeonato lá, aberto lá, estou descendo para lá, acho que essa é a primeira luta minha que vai ser na Argentina. Então vai dar tapa em estrangeiro? Isso mesmo, ver que eu consigo levar o título para Iporá, que eu fui campeão duas vezes na Argentina, quer ver que eu trago o título para Iporá. Parabéns por você, por essa iniciativa, de ter escolhido esse esporte, e por ter permanecido nessa luta aí, incessante, para trazer títulos para Iporá. Assim, a honra minha mesmo, assim, tão grande é eu entrar na competição, lutar bem mesmo, assim, focado na luta, e nunca assim, desistir, nunca desistir, mesmo se perde ou ganha, mas sempre trazer vitória para Iporá, e sempre que eu falo na minha última palavra, sempre agradecer o João Francisco de coração mesmo, que sempre que me ajuda é ele mesmo, a única pessoa que eu bato na porta me recebe bem, conversa comigo mais, faz seu trabalho certinho, assim, estou com você, e não para não, não abaixa a cabeça não, continua assim. Eu quero agradecer também a homenagem que recebeu no México também, ele ganhou um título lá no México muito importante para a nossa cidade, João Francisco, parabéns, você merece mesmo de coração esse título para Iporá também, graças ao senhor mesmo, com um advogado muito bom, traz muito título para Iporá também. Fiquei satisfeito de pegar seu troféu, segurar na mão, um troféu tão lindo assim, ou esse nosso, ganhar no México, era o meu sonho ganhar um campeonato no México, e ele foi, ganhou um troféu lá do melhor advogado do estado de Goiás, e do Brasil inteiro. Tá certo, Marcio, boa sorte para você, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, estamos aí, toda coisa que, assim, que aconteceu comigo sobre luta, alguma homenagem, assim, eu estou procurando vocês fazer a reportagem, agradecer de coração. Tá aí, direto da Chacra São Francisco, para o mundo, Celso Henrique. Um abraço a todos, e até lá. Um abraço a todos.